Fala aí pessoal, então, bom, vamos fazer então aqui mais uma corrida acrobática aqui Com motos Bom, essa corrida aqui eu vou tá Usando basicamente um Vou Vou tá fazendo aqui as coisas, se não me engano eu já fiz ela também Bem, mas vamos fazer novamente Novamente ela Pra ver se a gente melhora um pouco A moto que eu vou usar dessa vez vai ser a Bat 800 A moto que geralmente mais o pessoal usa E pode ver que eu não tô vendo ninguém com a Chultaro dessa vez Pelo amor de Deus Aquela moto é a pelona do caramba Porra, a Rockstar deveria tirar a opção de usar aquela moto nas coisas Na verdade não tão Se fosse tipo uma corrida só com aquela moto até seria viável Agora usar aquela moto nas coisas normais Já é a pela ação Aquela moto é Aquela moto lá Tipo é impressionante Ah, vou acelerar fundo Vamos lá É, eu já fiz essa corrida aqui Eu já tô usando uma moto Por trás Vou por baixo Pelo menos se ninguém é trapado Opa, tem um barco aqui A maioria das motos que eles usam são personalizadas E como não tem uma moto de corrida Isso daí fica meio difícil A fi, ó, 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 ó O cara querendo me roubar aqui Isso não vale Olha, perdeu, ó Perdeu pro outro São duas voltas Corridinha normal Vamos, vamos Ó, o cara passou na frente Pô, mano, olha que eu vou ficar barro Eu fui com tudo Ó, vamos por aqui O cara foi por cima Legal que as coisas Você pode fazer dois caminhos Ah, tem o vácuo Vou por cima Que é melhor Engraçado, seria legal se você pudesse cair da moto Imagina Uma pena que a Rockstar não faz isso Infelizmente Imagina Seria legal se você pudesse cair da moto E não Cair da moto Pra poder ter que Começar a coisa Mas gente, por aí fica mais real místico Porque se você bater com uma força muito grande Que é o seu carro no chão Ele explode Mas não acontece com a moto Praticamente A moto vai normal Vamos ver que tá mó briga Pela primeira colocação Ainda bem que ninguém tá usando a Chutaro E já tá ali a linha de chegada Eu dei graça a Deus Que ninguém tá usando a Chutaro Porque a Chutaro é uma moto muito apelona Se você ver Ela é roubada Ela não é nem apelona Essa moto é roubada mesmo Porque qualquer corrida que você coloque nela Pra você poder correr Ela rouba Ela simplesmente ilumilia Porque a moto não foi feita totalmente Para as corridas Ela foi feita mais para os eventos lá De rabo quente E coisa Vai ver que tem um cara aí E ficamos em quarto Dessa vez Porque corrida de moto é foda Ganhar em primeiro Eu me lembro que eu quase ganhei Aquela última que eu fiz Mas a Chutaro Deu um pau na minha moto E óbvio que o cara que ganhou Tem a mesma moto Que eu Só que é óbvio Personalizado Mas então pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então deixe seu like Comenta em favorito E mais importante Que tudo Se inscreva no canal Então falou pessoal Até o próximo vídeo Então E fui E fui